Cerca de 200 peças, roupas masculinas e femininas. Esse montante estava aliado em aproximadamente 25 mil reais. Todas saíram de um lugar só, uma loja de departamento no centro de Uberlândia. Um rapaz de 23 anos passou quatro meses furtando as peças no local onde trabalha. O crime foi descoberto porque militares que faziam um patrulhamento em uma praça acharam suspeita a atitude de um grupo de pessoas e resolveram realizar a abordagem. De praxe, patrulhamento normal. A gente visualizou quatro indivíduos em um local muito escuro e nós procedemos a abordagem que é normal do serviço policial. Só que com um dos cidadãos, a gente notou que ele estava com bastante vestuário por debaixo do uniforme do trabalho dele. E notamos que as roupas inclusive estavam com etiquetas. Então ele foi questionado sobre esse material e ele confessou que realmente furtava essas roupas. Quando o rapaz percebeu que a ação criminosa foi descoberta, contou para os policiais como agia. Ele era funcionário da loja e precisava sair no mínimo duas vezes, no horário do almoço e na hora de ir embora. Essa era a oportunidade perfeita para ele. Por baixo do uniforme, ele usava cinco, seis peças de roupas e deixava tudo guardado em casa. Ele levou os policiais na residência dele e mostrou onde as roupas estavam. Havia um guarda-roupa no quarto, num quarto separado, com todas essas peças do vestuário. Todas organizadinhas, todas com as etiquetas inclusive. Daniel Sebastião Ferreira Júnior nunca havia sido preso. Ele revelou qual era o objetivo de furtar tantas peças de roupas. Ele foi questionado sim a respeito disso e ele disse que iria abrir uma loja inclusive para vender essas roupas. As roupas foram entregues na delegacia de plantão. Depois serão restituídas à loja. O suspeito deverá responder por furto. E agora, daqui para frente, a Polícia Civil tomará as providências que são cabíveis dela.